E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo da hora e já aproveita aí pra deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho. Hoje estamos iniciando a série de episódios do nosso Trike Assassino. Esse Trike aqui é sangue e é matança atrás de matança. É um Trike muito louco e vamos estar crescendo ele também. É um dos Dino que tem um modo campanha, é o segundo Dino. Vamos ver quem vai ser a nossa vítima aqui. Cadê? Vamos lá. Usar o faro aqui. Vamos ver o nosso ataque. Ó, chifrada. Rugida. Ih, rapá, o bichinho é mau. Vamos atrás. Ih, rapá, tem um Rex ali. Não. Rex, não vou não. Parece que a gente tem um ponto aqui pra distribuir. Vamos ver. Resistência. Eu vou botar em... Já temos um ali. Vou botar nesse daqui, tá? Ganhei um pouquinho de HP. Deixa eu ver. Vou correr aqui. Quem vai ser a nossa vítima. Cadê? Só tem Rex aqui, adulto. A gente, pequenininho assim, é bravo. Pô. Ali um Edilmottossauro. Vamos atrás dele. Vamos correndo. Ah, o Rex é adulto ali. Tem que tomar cuidado que Rex é adulto. É um perigo. Perigo. Deixa eu virar pra cá. Calma aí. Meu Deus, ele vai ver a gente. Meu Deus. Corre, 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 corre. Cadê vocês presas? Se ele já estiver correndo. Tá. Vamos correndo pra ali. Caramba. Cadê vocês presas? Cadê essas presas, meu? Ah, pessoal. Ih, ah, rapaz. A chama é um parasauro. Olha ali, um parasauro. Não vamos parar de correr. Ih, rapaz. Vamos correr igual doido. Caraca. Vamos atacar ele. Ih, rapaz. Ih. Ah. Caraca, um parasauro. Vamos parar de atacar. Bora. Acho que minha estamina encheu um pouquinho. Deixa eu ver quanto é que tá. Ih, rapaz. Vai dar um XP bom. Bora. Não mais que a gente esteja comendo poeira. Aqui, ó. Pegamos na curva. Ih, rapaz. Ih, começou a chuva. Volta aqui. Volta aqui e parar. O cara tá um pouquinho machucado. Nem tanto. Nem tanto. Vai. Vamos, 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 vamos derrubar ele. Só vou parar quando eu derrubar ele. Bora. Bora. Enchei um pouquinho a estamina. O próximo ponto eu vou botar um pouquinho a estamina aqui. Poxa. Ficar correndo aqui igual doido não dá certo, não. Aí, ele virou. Ih, bora. 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 Caramba. Tá dando a canseira na gente esse bicho. Olha lá, ele já tá quase morrendo. Nosso traiquezinho carnívoro. Ih, ih, ih. Bora. Ih, rapaz. Meu Deus. Falta pouco, falta pouco. Falta pouco. Bora. Ih, ele parou pra comer. Vamos pegar ele aqui agora. Matamos. Será que dá pra comer? Não. Só planta. Sei lá. Traiquezinho carnívoro. Apertar aqui. Subir. Vamos gastar nossos pontinhos. Vamos ver. Eu vou botar em... Aqui. Ganha em ataque. Vou botar aqui. Estamina. Vamos lá. Vamos atrás da nossa próxima vítima. Vítima. Quem é a nossa próxima vítima. Olha só. Vamos ver. Vamos ver. Deixa eu dar um faro aqui. Eu acho que o faro não funciona na chuva. Maravilha. Maravilha. Que... Não é pra funcionar mesmo. Deixa eu ver aqui. O que a gente tem por aqui. Bora ver. Vamos ver se a gente acha outro gino aqui. Primeira vez que eu vejo um para por aqui. Olha o Rex ali. Só tem Rex ali. Rex pra gente... Não é muito legal não. Olha só. Opa. Opa. Ah lá. Outro... Acho que é outro Edmontossauro. Lá embaixo. Ih, caraca. E aqui? Ih. Meu Deus. Deu um dano ali na gente ali. Deu sangramento na gente ele. Que doideira, meu. Do nada. Apareceu ali na nossa frente. Comer uma plantinha. Aqui é uma plantinha. Um arbusto. Vamos se alimentar. Ó. Maravilha. Oh, oh. Ih. Acho que eu comi planta entoscada. Comi planta entoscada. Comi. Ah, planta envenenada. Vamos aqui. Tem outras plantas aqui. Se demos mal na planta ali. Tristeza. Tomamos um prejuízo no HP. Caramba. A planta tava puro veneno ali. Aqui. Essa aqui já dá pra gente comer. Maravilha, hein? Ó o nosso HP enchendo aí, ó. Tô enchendo. Voltando ao normal. A gente ficando de boassa. Vamos tomar cuidado com esse Anki aqui. Que ele pode esmigalhar nosso Trikezinho. Matador aí. Carnívoro. Tá. Anki. Ah. Vou ir lá pra... Não quero me... Arriscar com esses Anki. Vou ir pra cá. Vou descer um pouquinho. Vamos lá. Outro Anki. E aqui os Herbivoros aqui não tem amizade não, rapaz. Aqui. Se o bicho se esmai de te matar, ele vai te matar se tu não conseguir se defender. Ali. O que é aquilo ali? Outro Anki. Poxa. O troço aqui tá infestado de Anki. Tem lá embaixo. Vamos lá embaixo checar. Vamos dar uma volta aqui nessa praia. Bora, bora. Tem um bichinho aqui. Ah, tá morto. Será que o bicho tava vivo? Um para ali. Tudo que a gente queria. Olha só. Parasauro. Ih, meu Deus. O Parasauro tava sendo caçado por um Rex. Olha só. Rex morreu. Meu Deus. Morreu pra esse aqui, ó. Matei. O Uta se aproveitou que o Rex tava todo ferido e matou ele. E eu fui lá e se aproveitei que o Uta tava ferido e matei ele. Ai, ai. Meu Deus. Aqui é um Anki. Tem um Rex ali também. Caramba. Fizeram uma devastação por aqui, meu. Só vê corpo ali jogado. Boa. Ih, deixa eu procurar aqui alguma coisa. Deixa eu ver um bichinho aqui bem fraquinho pra gente matar. Deixa eu ver pra cá. O que que é aquilo ali? Ih, vamos ver quanto de envenenamento essa planta aqui dá. Dá. Um. Vamos comer. Ih, não é planta não. Não é planta não. Carcaça. Vamos ver onde a gente acha umas plantinhas. Ih, caraca. Ih, essa vou tomar. Acabou que eu sobrevivi. Caraca. Um zilife. Um zilife. Que ficamos. Nessa briga aí, ó. Encontrar outra planta aqui. Acho que tem uma ali, ó. Caramba. Deixa eu ver. Ali, uma. Pronto. Pronto. Morre. Opa! 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 Matamos! Matamos o Anki! Se aproveitamos ali dele. Ele tá ferido e matamos ele. Caramba. Botamos um Anki aí na... Na estante aí. Vamos ver se a gente acha um outro dinossauro por aqui. Tá, bem escasso. Bem escasso aqui, já chamamos de anossauro, né? Cadê? 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 Ali! Ali! Para! Olha só! Que maravilha! Um parasauro! Bora atrás dele. Bora correndo igual o louco. Porque esse trike nosso aí é louco. E com ele ele não tem essa de mesma espécie. Esse aqui é doido mesmo. Ele só quer subir o XP. Bora! Bora atrás desse bichano aqui. Tamo sem estamina. Opa! Já dele um ataque ali já. Para ele dar uma corridinha. Não se liga ali. E opa! O bicho deu treco ali. Deu derrame. Voltou ao normal. E minha estamina acabou. Olha só que legal. Poxa! Bora bicho! Bora! Bora! Corre! 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 Ah, ele tá indo perto do Rex mesmo. Vou aproveitar aqui até para comer. Nem vi a quantidade de... De HP que ele tá. Ih, ele já tá bem machucado. Bora! Bora atrás desse bicho. Ih, não. Rex vai pegar ele. Perdemos pro Rex a nossa presa. Vamos atrás do outro ali. Rex se aproveitou e... O finalizou. Vamos andando devagarzinho aqui. Como se não quisesse nada. E vamos cada vez ficando mais perto. E quando eu ver... Encher um pouquinho a estamina... Encher um pouquinho a estamina... Ah, já vou correr um pouco. Bora atacar ele com tudo. Bora! E... Bora! Pronto! Pronto! Opa! Acabou a nossa estamina. Ih, tá quase morrendo. Mas o ataque ele morre, irmão. Deixa ele correr. Vamos andando. Bora! Espero que o Trike... O Ankh ali não ataque a gente. Né? Nem ele espera... Que a gente ataque ele. Mal ele sabe que o nosso Trikezinho aqui é capaz de tal maldade. Toma! Aê! Isso! Matamos! Apertar o G aqui. Ih, rapá! Olha só! Ih! Somos um Trikezinho jovem. Olha só que legal! Ó, o bicho é grandão, meu! Ih, pessoal. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Falou e fui! E aí? Uh, 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 uh... Uh, 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 uh... Uh, 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 uh... Tchau!